Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Augusto Braga e olha, hoje eu vou te apresentar uma das arenas mais modernas e mais bonitas da América Latina. Eu estou falando da Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, a casa do povo. E a partir de agora, eu te convido para conhecer junto comigo um tour por todos os ambientes, os bastidores. E agora, com a devida licença, eu peço a você, torcedor do Corinthians, um bando de loucos para, junto comigo, conhecer essa arena fantástica. Vamos lá! Bom, chegamos agora à loja oficial do clube e você, torcedor, já se depara logo com o ano abençoado do Corinthians, 2012, Libertadores e Mundial de Clubes, com aquele gol icônico de Paulo Guerreiro. Então, é uma loja espetacular. É uma das maiores lojas, é a maior, né? Maior loja do Brasil. E aí, o cara chegar aqui e ver logo esses dois títulos, que é 2012 e Libertadores e Mundial, já fica mais propenso a gastar bastante na loja. Então, para você que quer vir para o jogo, ou até fora de jogo mesmo, você pode escolher, você tem todos os tipos de camisa, de jogo, de treino, agasalho, itens também como canecas que você pode utilizar. Olha só, a camisa preta do Corinthians, como está bonita. Você pode utilizar também, você pode customizar se você quiser, colocar o seu nome e utilizar. Ih, espera aí. Olha o que eu acabo de ganhar aqui. Uma camisa personalizada, Augusto Braga, com a preta. É isso. É. Vocês vão fazer essa surpresa mesmo, né? Eu vou falar que é uma das mais bonitas, assim. Para mim, Corinthians é preto e branco. Então, já está... E eu já estou, né? É isso. Já estou no clima. Obrigado pelo presente, viu? Mas tem que honrar, viu? Tem que honrar essa camisa aí. Olha, essa daqui vai ficar no quadro, hein? Essa daqui vai ficar no quadro. Bom, agora chegamos em um lugar que, na minha opinião, é um dos mais bonitos aqui da Arena. Como se fosse a sala de estar do corintiano. Mas eu não poderia iniciar esse ambiente sem falar desse escudo. O que você está acompanhando a partir de agora são sete metros de altura. Carol, fala um pouquinho desse escudo. Eu fico até... O corintiano, ele fica orgulhoso desse escudo. Por tudo. Pela estética e, principalmente, por esse peso dele. Sete metros de altura, uma tonelada e meia ele pesa. Só não é mais pesado que a camisa do Coringão. Olha lá, hein, gente? Mas a gente se orgulha muito. E, realmente, você falou que é um dos lugares mais bonitos. E, se a gente perguntar no nosso passeio, quem vem aqui em Dia de Jogos, com certeza vai eleger o nosso átrio, um dos lugares mais lindos da nossa casa. Óbvio que o campo tem charme. Mas esse ambiente aqui, para você... Falando em beleza, né? É, sabe? É sofisticado, é bonito, é glamouroso. E tem a imponência do peso do escudo. E, agora, a gente vai falar de uma das conquistas mais importantes da história do Corinthians, que está bem aqui, estampada, que é o Paulista de 77. Por que, Carol, é tão importante essa conquista do Campeonato Paulista para o Corintiano? O Corintiano, ele gosta de falar Corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Eu acho que isso mostra o nosso sofrimento. 23 anos sem título, mais ou menos. E aí o torcedor pôde comemorar depois de 23 anos de um título. É gritar é campeão. Para muitos, a primeira vez. A gente, antes disso, foi só no quarto centenário. Então, o Corintiano é um xodó mesmo. E quem não viveu, parece que a gente viveu esse momento, porque é das histórias dos corintianos, o que eles contavam, quando ganharam, as promessas pagas. Então, a gente se sente um pouco nesse título também. Eu não tenho dúvida que é o maior título do Corintiano. Bom, cheguei agora na área dois camarotes. Aqui eu estou no sexto. Lembrando que são cerca de 80 camarotes em média, de diversos tamanhos. você tem camarotes de 12 pessoas, de 27 e até 250. Mas agora, eu vou te mostrar como se fosse a Sweet Master. Um local exclusivo e sofisticado para que você possa assistir o seu jogo com uma das melhores vistas aqui da arena. Esse daqui, você tem uma capacidade para 27 pessoas, ok? E ele ainda tem um mezanino. Agora, dá uma olhada no conforto e na exclusividade que você tem aqui. todo revestido em mármore. Aqui é minha praia, né? Em mármore você tem os armários, muito conforto, televisão aqui, muito espaço para você receber os seus convidados, para você receber os seus familiares, além de ter uma vista sensacional para o gramado. Dá uma olhada nessa vista. Olha que posição privilegiada que tem. E olha como as cadeiras são confortáveis. Gente, assistir o jogo daqui é maravilhoso. Você tem uma vista panorâmica. São 27 cadeiras aqui para você e seus convidados. 27 pessoas que podem ficar sentados fora os outros convidados que também podem ficar em pé. Agora, que vista sensacional e é uma opção super interessante para você que quer ter mais exclusividade, trazer os seus convidados para poder assistir a partida do Corinthians. Bom, chegamos agora no Business Lounge, um espaço super amplo, chique e diferente do camarote que você tem ali 12, 20, 27 lugares, aqui você pode comprar cadeiras selecionadas e aproveitar todo o buffet. Isso, é mais compartilhado. A galera que não quer comprar aquele camarote para 12 pessoas compra uma cadeira, vem com a família, três pessoas, os amigos, combina e também é um espaço mais corporativo. As empresas costumam trazer alguns funcionários, alguns clientes. É business mesmo. É business, né? Agora, o legal é a vista, você tem uma vista incrível, panorâmica aqui que vocês vão começar a acompanhar a partir de agora e o que eu acho legal é sempre essa acessibilidade em PNE. Você aqui com a portadora de necessidades especiais você tem todo um espaço aqui garantido e a vista que é sensacional. Eu estava conversando com a Carol agora há pouco aqui um pouco sobre a Cusca, a pressão que o estádio e a pressão que o corintiano faz aqui. A forma que a arena foi construída foi justamente para ter um eco direcionado para todos os jogadores. Ou seja, cada jogador do campo, né Carol, consegue escutar tudo que está sendo gritado aqui. E a gente costuma dizer que é a vista mais louca do mundo, né? Para os corintianos quando a gente chega aqui bate forte o coração. Mas é isso, agora a gente começa a entender um pouco do que a arena traz de benefício para o Corinthians dentro de campo. e como o Augusto falou, primeira coisa, a nossa Cusca. A gente conseguir visualizar esse teto aí. Nosso teto é diferente de todos os outros, todas as outras arenas. Ele é um teto mais aberto, tem duas conchas acústicas para levar mesmo a torcida até o gramado aqui, ó, no ouvido do jogador. E a pressão é forte, viu? Para você corintiano sabe como vai funcionar e como vai ser a partir de agora, Libertadores chegando. Agora com tudo, né? Agora, para entender, tem que vir assistir o jogo do timão. Bom, e agora chegamos num ambiente muito especial e eu fico muito feliz de ver a preocupação, né, do Corinthians em separar esse ambiente. Estamos agora, é, uma sala não, não é? É mais um espaço, né? Isso. Um espaço separado para pessoas que têm transtornos, né, de autismo, Téia, espaço Téia, na verdade, né? E isso foi tudo muito pensado em todos os detalhes, inclusive o próprio Marcos Mion, que foi uma pessoa que colaborou também para que isso pudesse acontecer. acontecer. dependendo do nível da doença, isso aqui é um espaço com isolamento acústico, tá? Então, a criança consegue assistir o jogo aqui tranquilamente, mesmo que a torcida esteja gritando muito, né, Carol? Isso. A gente, a gente não pode deixar também de lembrar que a gente preza muito essa acessibilidade e essa inclusão. E incluir tudo mesmo. A emoção do jogo de futebol, a emoção da criança já se sentir incluída dentro do estádio, torcendo para o seu time. quem não tem esse transtorno num grau muito elevado pode ir para a arquibancada. A gente já teve algumas filmagens, é muito legal. E eu vou te falar, particularmente, a gente, quando a gente vê essas pessoas aqui, as crianças, a gente entende mesmo que faz todo sentido existir esses espaços. Dá para ver, ó, um pouquinho aqui do espaço que tem reservado. fica só essas cadeiras, essa fileira aqui de cadeiras que ficam separadas para os torcedores também. Então, eu acho que isso é uma iniciativa muito importante, principalmente nesse novo conceito de arenas. E tudo que a gente está mostrando para você, torcedor, é muito importante para você entender que é muito mais do que só o futebol. É um conceito, é uma experiência, é uma diversão para todos. Todos estão incluídos nesse processo aqui do jogo do Corinthians. Bom, chegou a hora de mostrar para vocês. Vamos fazer um pequeno passeio de tirolesa, que inclusive você, torcedor, tem a oportunidade também de saltar duas horas antes do jogo ou no intervalo. Então, isso é uma possibilidade. Você imagina você descer da tirolesa com a arena lotada e tendo a oportunidade de descer lá do outro lado. Só que agora com a arena está vazia e eu vou fazer isso para você acompanhar todas essas etapas. Pode? Bom, chegamos agora na sala de imprensa que mais parece um auditório, né? Auditório. Quando a gente fala auditório, a gente consegue já imaginar outras coisas aqui, não só uma coletiva de imprensa, né? Colação de grau já aconteceu aqui. Eventos. Isso, cinema, imagina assistir um filminho aqui. é multiuso mesmo. Exatamente. Mas basicamente é daqui que os técnicos e os jogadores vêm para dar entrevista pós-jogo, ok? Então, a cobertura da imprensa é feita aqui e os jogadores vêm aqui e falam ali às vezes dois ou três dependendo da graça de quem vai falar. Mas quando você está assistindo aí na TV é daqui que nós estamos falando. Mas é uma sala muito confortável, é um auditório realmente muito grande. E o mais legal de vocês estarem mostrando assim toda ela inteira é que a galera normalmente quando assiste de casa coletiva vê só aquele quadradinho ali ó com o backdrop. E não, né? É tudo isso, esse mundo de coletiva de imprensa. Então a galera do canal vai gostar muito. Não é fácil hoje em dia ser treinador de um grande clube, mas estou aqui disposto a responder todas as perguntas. Carol, vai ser imprensa hoje? Vou, vou ser. Vou perguntar assim ó, com esse sotaque aí carioca, você acha que você vai convencer a torcida corintiana os mano? Olha, eu tenho certeza absoluta que eu vou convencer. Afinal de contas eu estou tão empolgado para trazer você mesmo um torcedor corintiano para conhecer a sua arena. Eu tenho certeza que você vai me considerar o carioca mais paulista que você conhece. Bom, chegamos agora no vestiário. Sabe aquele momento que você está na televisão ver o pré-jogo tudo arrumado, as camisas separadas? Esse é o momento que você vai poder acompanhar a partir de agora. Estamos aqui direto do vestiário do Corinthians. Inclusive, já tem até uma simulação de uma camisa muito conhecida aqui por sinal, né? É, eu vou deixar você fazer essa honra aí porque pra, vou te falar, esse aí é o xodó, né? Esse é o xodó, camisa do Cássio, né? Mas basicamente em dias de jogos você tem aqui toda a arrumação de jogo, a chuteira do jogador. Aqui você tem um armário com cofre, inclusive, tudo separado para cada um dos jogadores antes do jogo, né? É isso aí. E esse é exatamente o local onde o Cássio se prepara. A gente não coloca a camisa dele aí à toa, não. Já pro torcedor quando vem aqui fazer o tour, já se sentir mesmo no pré-jogo, né? Porque é aqui que eles se aprontam. Imagina você ter um filho corintiano, uma criança, conseguir trazer no vestiário do Corinthians. Toda vez eu fico de sorriso aberto aqui porque eu acho que é a realização de um sonho para o corintiano e também para o visitante, para o amante do esporte, do futebol para o contudo. Bom, Carol, chegamos aqui na área de recuperação, certo? Temos aqui um espaço, a arena é impressionante como ela tem mármore, né? E esse espaço aqui são duas banheiras ou banheirão? Banheirão, hidromassagem, aqui é a casa do povo. Aqui é para todo mundo, do mesmo jeito que tem o mármore, a gente tem o banheirão, a gente, é assim, é para todos os povos, não é não? Olha, estamos aqui na zona mista e é aqui que os dois times se encontram e se perfilam para que eles possam ter acesso ao gramado. E olha, tem uma novidade para você, torcedor, que quer conhecer através do tour, afinal de contas, são colocadas aqui especialmente duas caixas de som com o barulho da torcida do bando de loucos gritando o tempo inteiro para você já subir e ter a real noção que o jogador sente, né? É isso mesmo, a galera fica esperando esse momento também por isso, porque aí a caixa já começa a gritar que aqui tem um bando de louco, a galera começa a arrepiar. Você já sai daqui pilhado. Exatamente. Agora, olha que espetáculo de arena. Eu que sou apaixonado por futebol, ter uma sensação como essa é incrível até que você sente realmente o poder da acústica e como a arena é bonita, né Carol? Fora o frio, né? Que a gente comentou, a arena é aberta, tem o friozinho, mas aqui eu sou suspeita, a gente fica já toda arrepiada, a galera curte muito esse momento poder sentar no banco de reserva, ver o gramado de perto, passar a mão, aqui a gente deixa passar um pouquinho a mão no gramado, mas aí de resto é só para os jogadores mesmo. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho, né Carol, sobre o cuidado com o gramado, ele inclusive, no dia do jogo, você tem o processo todo de irrigação, ele é amolhado tanto antes, durante, durante não, no intervalo, né, e depois. esse tratamento é fundamental para que o gramado esteja sempre nas melhores condições de jogo, né? É, a gente fala que o gramado aqui da Nelquimica Arena é a menina dos olhos da nossa casa, assim, ele é tratado como se fosse um rei ou uma rainha, e ele é cortado de assim de anão 22 milímetros, para quê? Para entrar naquela história que a gente falou sobre o jogo do Corinthians, a bola rola mais rápido mesmo, e aí isso favorece o time em campo. Então, tudo é pensado, o tipo da grama, a altura da grama, e aí, englobando tudo isso, a gente consegue ver o Coringão dando show aqui dentro. E com certeza. Bom, e agora chegamos em um dos ambientes mais legais aqui dos bastidores, uma vez que o jogador já coloca a roupa de aquecimento, ele vem para esse ambiente que, olha, foi todo customizado, inclusive a grama sintética é preto e branco, você tem um espaço muito legal aqui, e olha, você torcedor que está acompanhando esse vídeo ainda pode ter a oportunidade de estar ali, do outro lado, acompanhando, são 80 lugares VIP, você imagina, você trazendo seu filho e ele podendo estar próximo aqui do pré-aquecimento, né Carol? É isso aí, galera que costuma vir bastante na arena, sócio ali, fiel, também tem oportunidade, é presenteado, então é sorteado, então vale bem a pena. Nunca, é assim, nunca desista do Coringão, porque se você for fiel mesmo, você pode ser presenteado com isso aí. Bom, chegando ao final desse tour, chegou a hora do pênalti, né? Vamos ter que improvisar, porque não conseguimos fazer lá no gramado, por todos os cuidados. Aproveitamos essa sala, né, de aquecimento, colocamos o Cássio no gol, olha lá o Cássio, preparado, lembrando que temos agora um espaço menor, tá? Dessa vez, eu não estou com o sobretudo, estou com uma roupa esporte, e agora vamos à cena final. Deixa eu ajeitar aqui, o mulherão já está posicionado, vai se mexer ou não, né? Estou de Corinthians, atenção, um, dois, três e... Vai, Corinthians! Tchau!